Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que ficou volátil por conta dos dados da inflação norte-americana que veio acima do esperado pelo mercado. Seguro-desemprego também veio bem acima do esperado pelo mercado. As notícias estão dando conta de que a taxa de inflação foi a 2,4%, o mercado estava esperando 2,3%. Seguro-desemprego, o mercado estava esperando 231 mil pedidos, veio 258 mil, mas o mercado está considerando que o Fed ainda vai promover um corte. Existe a possibilidade até de 0,5%. A leitura do mercado, os traders do mercado de futuros estão precificando esses dados no sentido de que o Fed deve promover, na reunião de novembro, mais um corte de 1,4% ou 0,25%. A BTC reagiu de forma volátil num primeiro momento. A gente claramente não demonstrou força para cair. Agora a BTC está desenhando, desenhou um corpo real, um doji, um corpo real levemente comprador e agora deve retornar para o patamar da VWAP semanal, lá em R$ 62,700. Aqui no diário, gente, não tem como negar. Os fundos estão ascendentes. Inclusive, eu quero falar um sentimento que eu tenho em relação ao gráfico da BTC no diário. Eu sei que normalmente, pelo menos nos últimos ciclos da BTC, a atração parabólica começa em torno de 160, 170 dias após um halving. A gente já está indo para o centésimo, septagésimo segundo dia, ou seja, a BTC já estaria madura para iniciar essa pernada. Mas como esse ciclo acabou revelando um ponto fora da curva, que foi o ETF de BTC no mercado à vista, que criou aquele pump precoce, vamos colocar assim, antes da hora que levou ela para sete... Acabou desenhando uma nova máxima nominal em 73777 de forma precoce, diante do que a gente viu como padrão comportamental nos ciclos anteriores. Mas, independente disso, eu continuo convencido de que... Vocês vejam que mesmo eu continuo convencido de que a gente está nos estertores dessa acumulação. A nossa mínima na última agulhada, que foi o ataque iraniano contra Israel, bateu na mínima 59,820. A mínima alcançada nessa agulhada agora das últimas horas, a gente chegou a bater... Ontem a gente chegou a bater 60.301. Hoje a mínima ficou 60.355. Não tem como negar que os fundos estão ascendentes. Não tem como negar também que os topos estão descendentes. Então, isso aqui é claramente uma congestão. A BTC não teve força para cair. Eu sei que tem um monte de cripto-influencers vislumbrando um viés de baixa. Eu não sei aonde que eles conseguem visualizar um viés de baixa diante de fundos claramente ascendentes. E topos claramente descendentes. Isso aqui ou é uma acumulação ou é uma acumulação. Eu não consigo vislumbrar outra coisa que esses gurus da criptografia ficam vislumbrando. Fundos ascendentes, topos descendentes, só pode ser uma acumulação. Fora tudo isso, se a gente na próxima pernada impulsiva quebrar o patamar de 65, a gente estaria basicamente revogando... 65, 66, a gente estaria revogando esse topozinho aqui em 64 e 65 que acabou aprisionando a gente. A gente estaria basicamente revogando essa acumulação de forma ascendente. A BTC claramente demonstrou que não tem força para cair. Em condições normais de temperatura e pressão, facilmente ela buscaria um fundo lá em 49 mil, que foi o fundo de 5 de agosto. Meus amigos, o pior cego é aquele que não quer ver. Só um mineral para não conseguir entender que nós estamos numa acumulação. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto quando a gente revogar essa acumulação para cima. O DXY não tem mais para onde subir. Basicamente, ele está num platô aqui, sentindo o peso resistencial desse antigo suporte. Quando o DXY começar a tombar, é óbvio que a BTC vai iniciar aquela fuga ascendente em direção a 109, 111 mil dólares. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alet. O que vem por aí é absolutamente insano. Vem uma tsunami de liquidez em favor do mundo cripto, em favor das altcoins. Mas facilmente, eu digo facilmente, os senhoritos poderão experimentar uma multiplicação de 30, 35, 40 vezes no próprio patrimônio, no próprio patrimônio, aportando, obviamente, nas altcoins corretas. Não é preciso alavancar nesse mercado para obter ganhos obscenos. Vejam que no gráfico mensal, a BTC já está desenhando um corpo real comprador aqui no Raikinesh. Só um mineral para não perceber que a gente está estartando aquela onda 5, que vai levar a BTC em direção aos 6 gestos. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer ETH, que tem muita gente pedindo TRX. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.